Hoje eu vou te mostrar uma ferramenta muito boa para você transmitir e controlar a tela do seu celular Android ou iOS diretamente aí no seu computador. Detalhe, essa ferramenta vai te possibilitar jogar os seus jogos preferidos diretamente com o mouse e teclado. Vem comigo que eu vou estar te mostrando o passo a passo completo. Bora lá pessoal, para esse procedimento a gente vai precisar de uma ferramenta, tá? No caso aqui, a gente vai utilizar a Miho Disp da Uotec. Essa é uma ferramenta bem legal que consegue fazer muita coisa. Dentre alguns dos seus recursos aqui, ela já conta aqui com o suporte de teclado para jogos, né? Ou seja, o teclado e o mouse do seu computador vão reconhecendo os jogos aí no seu celular, tá bom? Então a gente vai fazer esse procedimento aqui juntos. Aqui, ele está disponível atualmente tanto para Windows quanto para MacOS. Você vai escolher de acordo. Clica nesse primeiro botão aqui. Automaticamente, o instalador vai aparecer na parte superior. Clica sobre ele. Aperta sim. Pode minimizar o navegador. E aqui, simplesmente, vai instalando, fazendo as confirmações, tá? Assim que finalizar, a gente já consegue executar a ferramenta. Pronto, assim que finalizar, é só clicar em Start Now. Após finalizar, a ferramenta será executada automaticamente, tá? Observe, aqui está ela, nossa tela executada. E aqui, o atalho para você executar sempre que você precisar. Então aqui, você vai ter que escolher o dispositivo que você quer espelhar, tá? No caso, ele consegue espelhar iOS e também Android. Você vai escolher de acordo. E aqui, ele já vai falar. Conecte seu dispositivo ao computador. No caso aqui, a ferramenta trabalha com conexão via cabo USB. Pronto, ele identificou aqui o celular, tá? Mas, ainda assim, ele não vai conseguir conectar. Isso porque, no seu celular, você precisa habilitar a depuração USB, tá? Então, se o seu não tiver com esse recurso aqui, opções de desenvolvedor habilitado, você vai ter que clicar em Sobre o Telefone. Vai até Informações de Software. E aqui, você vai clicar várias vezes sobre o número da compilação, tá? Aí, você retorna que essa opção aqui de desenvolvedor vai estar habilitada no seu dispositivo. Você vai rolar e vai procurar por depuração USB. Vai dar OK aqui. Vai dar permissão novamente. Bom, como eu não estava conectando diretamente, então, eu tive que fazer uma pequena alteração no cabo USB, tá? E agora, como vocês podem ver, a gente conseguiu transmitir a tela do celular diretamente para o computador. Então, tudo que a gente usar no celular vai refletir automaticamente lá no computador, tá? Até mesmo, se você quiser colocar o modo rotação de tela, também será refletido lá, tá? Então, aqui, rotação automática, eu posso simplesmente virar a tela aqui, que ele também vai refletir lá. Eu posso ajustar para o tamanho que eu quiser e consigo utilizar, tá? Então, bora lá. Vamos primeiro conhecer a ferramenta e ver tudo que ela traz para a gente aqui. Aqui na parte superior da ferramenta, temos aqui uma central de mensagens, temos como fixar sempre no topo essa janela acima de qualquer outra janela do nosso computador. Ou seja, se você marcou aquela opção fixar e executar alguma coisa, tudo que você executar vai ficar no fundo, tá? Nada vai sobrepor a janela aí do seu dispositivo, o que é muito legal, tá bom? Agora, se você desmarcar, é claro que alguma coisa vai conseguir sobrepor, tá? Se você executar depois de desmarcado, ele vai sobrepor tudo. Então, isso aqui é um recurso bem interessante também. Aqui, temos a opção de colocar sempre em tela cheia, né? Você pode colocar aqui, ó. Aí você consegue controlar o seu dispositivo em tela cheia. E detalhe, pessoal, você consegue controlar com o mouse e teclado, tá? O celular está solto aqui e eu estou simplesmente controlando aqui com o mouse, tá? Olha só o scroll rodando, eu consigo jogar e tudo mais. Eu vou estar mostrando isso para vocês ao decorrer do vídeo, tá bom? Então, por enquanto aqui, a gente vai voltar aqui para continuar conhecendo a ferramenta, tá? Na parte superior da ferramenta aqui, ó, temos como fazer uma navegação através de botões flutuantes, tá? Temos aqui, ó, voltar, o botão de início, o recentes aqui, tudo isso diretamente no computador. Temos como acessar o mapeamento de teclado e temos como tirar do modo tela cheia, tá? Isso aqui é um recurso que a gente vai testar daqui a pouco. Aqui na lateral, temos a opção de conta, onde a gente pode fazer login e tudo mais. Temos controle do mouse, ó, você pode habilitar ou desabilitar esse recurso, ó, tá vendo? Com ele desabilitado, você não consegue utilizar o mouse. Com ele habilitado, você já consegue utilizar o mouse sem qualquer tipo de problema. Você consegue também conectar outro dispositivo, se você tiver aí um iPhone, tiver um Android ou um tablet, você também consegue conectar no seu computador, multidispositivos e até mais, tá? Você consegue bater um print screen aqui, ó, clicou em tempo real, imagem copiada para a área de transferência, bem rápido, bem fácil mesmo. Aqui, quadro branco, você consegue fazer anotações em tempo real, ó, tem como escolher cores, tem como apontar setas, né, para local, caso você esteja fazendo um tutorial ou algo assim, tem como marcar o local específico em tempo real durante o uso, como adicionar um texto, como voltar tudo, retirar, né, apagar tudo. Tem como passar uma borracha em um local específico, tem como fazer marcações com desenhos como círculo, quadrado, setas, pode mudar o tamanho também, a espessura e tudo mais, do jeito que você quiser, tá? Isso aqui é um recurso também bem legal e você pode estar utilizando diretamente nessa ferramenta. Então, vamos retornar aqui. Temos como gravar a tela em tempo real, tá? Ele dá alguns segundos e já começa a fazer uma gravação de tela aí no seu dispositivo, ó. Ó, ele mostra o tempo aqui também que está sendo decorrido, ó, no caso, 3 segundos de gravação. Você pode gravar você jogando, você navegando, tudo o que você quiser, tá? Deixa eu habilitar esse recurso aqui. O celular bloqueou a tela, deixa eu voltar. E olha só que interessante, né, você consegue gravar suas gameplays direto feito no seu dispositivo. Coloca o dispositivo do lado e utiliza aí em tempo real, tá? Gravação finalizada, se quiser verificar essa gravação, você pode aqui em tempo real direto aí no seu computador. E a qualidade de imagem fica muito boa, tá? Fica bem definido e fica bem fluido aí na gravação, tá? Então a gente retorna aqui novamente, pode estar fechando. Temos também outros recursos aqui, ó, como configurar o mapeamento de teclado e também de controle, tá? Olha só que legal. Então você pode jogar vários jogos, como PUBG, Minecraft, Free Fire e outros jogos que necessitam de um mapeamento de teclado e mouse, tá? Então a ferramenta chega a oferecer tudo isso aqui, ó. Você tem como mapear em tempo real ou deixar o mapeamento automático. Tem como mexer na transparência, na sensibilidade do mouse e setar também cada tecla aí do jeito que você bem entender. A gente vai testar isso daqui a pouquinho, tá? E temos também a opção transmitir, né? Que você pode transmitir essa janela aqui diretamente para o Zoom, para o OBS Studio ou qualquer outra ferramenta aí que seja de sua preferência, tá? Aqui nos três pontinhos você tem como desativar a tela, transferir arquivos em tempo real entre seus dispositivos. Tem como fazer algumas configurações gerais aqui, como marca d'água, etc. Mas isso requer a versão VIP da ferramenta. Então fica de olho caso você tenha interesse. Tem muitos recursos VIP aqui que você pode estar adquirindo diretamente lá no site deles, tá? Uma ferramenta bem legal e consegue trazer várias e várias funcionalidades. A navegação também funciona aqui na área lateral, ó. Bem fácil você consegue navegar sobre o sistema operacional. Olha só que facilidade, tá? Você também consegue ocultar ali a barra de ferramentas lateral, né? Caso você não utilize o tempo todo, você pode optar em ocultar ou mostrar aí no momento que você quiser, tá? Um ponto bem legal que eu acho bem interessante aqui é que se eu colocar em tela cheia aqui o dispositivo e depois usar a rotação de tela tanto para jogar quanto para navegar, ele vai colocar em tela cheia aqui para mim, tá? E isso não vai servir só para navegação básica. Se você quiser aqui, ó, por exemplo, executar um jogo. Deixa eu ver algum jogo aqui. Colocar o BB Racing. Ele vai mostrar ali em tempo real e com uma qualidade muito boa. Reduzir um pouco o volume, ficou muito alto. Beleza. Afastar um pouco aqui. E olha só que legal, tá? Vou dar um play aqui. Eu posso controlar através aqui do meu dispositivo. Através do meu celular Android. Ó, ele já identificou ali. Olha aí, ó. Com muita facilidade, né? Só pegar a manha porque eu estou olhando pela câmera, tá? Então acaba dificultando bastante aí para mim. A gente também pode aqui dar um jeitinho de navegar através do teclado e mouse no computador. Olha só. Deixei o celular de lado ali e estou navegando aqui através do teclado do computador. Um jogo que está rodando diretamente no meu celular, tá? Isso é muito bacana mesmo. Isso é impressionante. O que essa ferramenta consegue fazer. Isso não vai se limitar somente a um tipo de jogo, a jogo de corrida. Você também pode jogar jogos como Free Fire, Call of Duty. O mapeamento vai funcionar muito bem, tá? Olha só o clique do mouse diretamente dentro do jogo e tudo funcionando numa boa. Bom, para a gente testar aqui a questão do mapeamento, eu coloquei aqui o Free Fire, tá? Já adiantei, já executei o jogo aqui. E olha só que interessante. Aqui na parte superior, a ferramenta já consegue identificar que é um jogo que suporta mapeamento de teclado e mouse, tá? Isso é muito legal. Também já estamos rodando em tela cheia aqui de acordo com a resolução da tela do celular. Então, a resolução da tela do celular é diferente da tela desse notebook aqui. Ele tem uma resolução específica dele por conta dessa tela aqui um pouco mais quadrada do que o 16x9, tá? Então, aqui pessoal, a gente vai dar permissão, né? Padrão aqui, pode fazer com o mouse mesmo. Ó, já estamos controlando basicamente o jogo com o mouse e teclado, tá? Então, vou dar ok. Vou colocar uma conta de convidado aqui. Olha só, pessoal, já passei diretamente aqui. Estamos no aquecimento, né? Até esse momento, sem mapeamento de teclas, tá? Esses bots aí não vão me matar não, eu acho. Beleza, o que a gente vai fazer aqui? A gente clica sobre a opção de mapeamento aqui na parte superior. E aqui a gente consegue adicionar, primeiro, aqui, os controles. Então, a gente consegue colocar na posição aqui já os controles. A gente consegue adicionar também aqui, ó, a visão, né? Normalmente, eu vou colocar no meio aqui, que é o lado que você olha e tudo mais. Só aí a gente já consegue testar, ó, que já funcionou, tá? É lógico, tem que posicionar certinho ali com calma. Tô olhando pela câmera, então, acaba dificultando um pouquinho pra mim, ó. Ainda tô clicando na tela pra poder atirar, mas a gente vai resolver isso também, ó. Eu clico aqui novamente, tá? E aqui, pra atirar, eu posso selecionar aqui essa mira pra cima do clique. Volto novamente aqui, clico em salvar. E ele já começa aí a fazer o mapeamento, tá? Na verdade, eu não sei nem como funciona a questão de jogar Free Fire num PC, tá? Isso aí é mais com alguns seguidores aí que eles sempre me perguntam. Mas é basicamente dessa maneira. Você vai configurando certinho aqui o mapeamento. Isso vai mudar de jogo pra jogo, ó. Ele tem aqui o mapeamento de alguns jogos já pré-definido, tá? Isso aqui você tem que ir configurando de acordo aí com o que você joga, né? Sempre vai mudar aí de acordo com cada usuário, tá? Eu não sei muito bem utilizar aqui. Não sei que posição fica cada coisa. É mais quem tem costume de jogar mesmo, tá? Então aqui, a gente já consegue ter uma noção de que você vai conseguir jogar tanto no mouse e teclado quanto se você quiser fazer live jogando no celular, né? Você pode também. Você tá aqui. Consegue ali visualizar seu jogo em uma tela maior. Isso é muito legal, tá? Acho que fica realmente bem interessante, ó. A tela maior ali, você consegue ter uma visualização bem melhor dos seus adversários. Olha só que legal, né? Então é basicamente isso aqui. A ferramenta consegue fazer ali a transmissão de tela, consegue ser controlada com mouse e teclado. Você consegue fazer muita coisa e a ferramenta quase não tem delay, né? Ela realmente é muito fluida, ó. Olha só que desempenho, tá? É lógico, o cabo USB que você vai utilizar vai influenciar também. Então eu sempre te recomendo utilizar um cabo USB de boa velocidade, de boa qualidade também, que é pra você não ter qualquer tipo de problema. Então eu vou ficando por aqui e até um próximo vídeo.